e do meu toque hoje não foi o cabelo tá um deixa a cara que meu cabelo é lindo vai ser uma laranja só o bagaço e o pé não não você fez ontem você fez aí tá bonitinho tá com chuleva aí você usa o sapato deixa a cara ele para me almoçar bota para mim também um pouquinho não é graça aí um pratinho do dia não sou esse mesmo pode ser 3 meses 3 meses você tá murchando a barriga aí não sou só que a barriga aí deu porque ele também soltado assim ó mas quando eu almoço fica assim agora de manhã se tomar café fica aqui não tá aí não tá lá na frente pode ver minha vida tá igual um sussurro como sem gosto sem graça sem nada não tem gosto de nada sua vida tá ótima comendo na casa dos outros todo dia não tá feio isso olha com a outra minha mãe mas ele também é uma coisa que eu faço feio ali é difícil morro mas tu é uma cara sua avó você tem que escolher aqui também não tá na sua casa minha avó ela é sua avó de criação aproveita você vai botar comida para você não é o auxílio saiu menino tá aqui já vai fazendo a unha é isso aí eu não tenho nem dinheiro para fazer o que você puder pagar meu irmão é irmão não tá falando eu tenho dente aqui ó começa a ruer aqui tá de uma coisa boa ela vai ficar bonito mas eu vou chorando e traga de volta a cebola não desprende vai de volta eu tô com a bola por meu ouvido eu tava gravando você que alguém né zético é é caravajático é roubo é grande velho vem cá que ela tá fazendo almoço hoje é caramba mas agora o robo já sabe né Tá chorando por quê? Ele volta, calma. Sabe que hora é essa? Nem sei. Três horas da tarde. E tem mesmo? Ah, não. Um e vinte ainda. Mas vai dar duas horas. É janta, né? Porque almoço... Almoço esqueça. Só amanhã. Se for amanhã. Porque almoço hoje... Olha o macarrão. Ele vai botar molho. Olha ali, olha. Procurar a sua casa, seu rumo, né? Já basta eu aqui encerrando a comida. Você também quer encerrar a comida. Não. Eu vim, né? Mas o garoto tá fazendo aí, né? Que cheiro. Hum, tá com cheiro, né? E aí, tudo bom? Minha mãe, eu faço tudo. Eu faço é gostoso. Sou professor de sobrancelha também de renda. De renda no meio daquele negócio, né? Todo mundo com dinheiro, né? 300 reais é um negócio desse sobrancelha, né? Gostou? Gostei. Minha mãe. Gatinha. Oi, só três. Fala com ela. Agora aí. Foi linda, viu? Sua prima, sua sobrinha, né? Foi linda. É solteira? É sim, solteiríssima. Oxi, já desai pra ele. Também quero. Você pega com sua mão e pega, né? Gostoso, né? Uhum. O que foi, Tony Ramos? Besteira, pô. Isso aqui é o quê? Isso misturado com feitiço. Tá vendo, não? É bosta. Isso que é isso? Pode estar com uma cara boa. Vai pra hoje isso aí, viu? Quer dizer, é uma demora? Tchau.